Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael Money Crash Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos E a palavra secreta é... Iglu! Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo! Quem conseguiu, eu vou deixar um coração Hum, que banho bom é esse que eu tô tomando Nossa, que banho maravilhoso Hum, a água tá bem quentinha Caramba! E hoje de manhã tava um frio danado, hein? Nossa, é muito bom tomar banho com água bem quentinha assim Quando tá no frio Ai, ai, mas tá bom, né? Chega, senão eu vou denomorar muito Então, chega, chega de tomar banho Deixa eu desligar aqui o chuveiro Deixa eu me secar aqui Pronto, já estou pronto, pessoal Já estou pronto? Não, né? Tenho que colocar minha roupa ainda Ai, ai, deixa eu ir lá em cima no quarto Colocar minha roupa Porque hoje eu vou ir ao shopping Isso mesmo Eu vou no shopping para fazer compras Vou comprar algumas coisas novas aqui pra minha casa E vou fazer algumas compras Não é mesmo, pessoal? Então, deixa eu colocar aqui minha roupa E o meu Omnitex Agora sim! Agora estou pronto pra qualquer aventura E qualquer passeio épico Aqui no mundo do Minecraft E eu já estou prontinho Eu queria passar ali antes Na casa de um amigo meu O Pedrinho Só que eu acho que ele não está em casa, não Deixa eu tentar ligar pra ele Deixa eu pegar aqui o meu celular Deixa eu ligar aqui no número dele E pronto Está chamando Está chamando Vamos ver se ele vai atender Atende aí, Pedrinho Sou eu, Rafael, seu amigo Hum, vamos ver se ele vai atender Xiii Nada dele atender, pessoal Tocou, tocou, tocou E nada dele atender Eu acho que ele nem deve estar em casa Ai, Pedrinho O que você deve estar fazendo? Vou tentar ligar mais uma vez Hum, chama, chama, chama Vai, vai Atende, Pedrinho Atende Xiii, pessoal Realmente Ele não deve estar em casa Eu acho que eu posso passar lá na casa dele E tentar falar com ele pessoalmente Porque ele mora aqui perto Ele não mora tão longe, não Então eu vou fazer isso mesmo Vou ir lá na casa dele Eu vou conversar com ele pessoalmente Porque agora eu estou de moto, pessoal Isso mesmo, olha Deixa eu mostrar aqui pra vocês Agora eu estou com a minha moto Que eu comprei Já tem um tempinho E, Rex Eu vou lá na casa do Pedrinho E depois eu vou lá pro shopping, tá bom? Então fica aqui em casa Cuidando da nossa casa Que eu já volto Então deixa eu subir aqui na minha moto E eu gosto muito dessa moto, pessoal É uma moto muito veloz E muito rápida Olha, eu vou acelerar ela muito Pra vocês verem E lá vou eu Hum, hum Lá vou eu Nossa, ela é muito veloz E é muito rápida Ai, caramba, caramba Eu só tenho que ter cuidado Pra virar aqui na curva Boa, boa Agora vira pra cá Boa, boa, boa Estou conseguindo dirigir Tá, tá Vamos lá, vamos lá E o Pedrinho mora bem ali na frente Pessoal Mora bem aqui Na casa Deixa eu ver qual é É essa daqui É essa daqui Não, é essa daqui, ó Isso É essa casa bem aqui Pera Aí, beleza Chegamos aqui na casa do Pedrinho Deixa eu botar a moto aqui na frente Pedrinho Pedrinho Você tá em casa Pedrinho Acho que ele não tá em casa não Pessoal Olha Porque eu não tô vendo ninguém Mas peraí A porta dali dos fundos tá aberta Deixa eu ir Tentar entrar lá pelos fundos Eu acho que ele tá em casa sim, hein Eu acho que você tá em casa sim, Pedrinho É, aqui na parte da praia Não tô vendo ninguém Hum, deixa eu ver Deixa eu ver Olha A bola de basquete tá aqui fora Pelo jeito ele tava brincando de basquete Pedrinho Sou eu Rafael Tô aqui embaixo Na sua casa Cadê você Eu tô subindo, hein Pedrinho Ai, pessoal Não é possível Eu acho que o Pedrinho não tá em casa Pedrinho Onde tá você Pedrinho É Ele realmente não tá aqui, pessoal Olha Só tá os brinquedos do filho dele Eu acho que eles saíram e esqueceram a porta de casa aberta Ai, fazer o que, viu Fazer o que Eles devem ter ido passear Ai, mas tá bom, né Tá bom Pelo menos Eu vim aqui na casa dele Tentei ligar pra ele Então ele pode dizer Na verdade ele não pode dizer que eu não lembrei dele Vocês viram Eu tentei ligar no telefone dele Duas vezes, inclusive E eu ainda vim aqui na casa dele, né Ai, ai Mas fazer o que Já que ele não tá em casa A gente não pode fazer nada, né Agora Vamos lá para o shopping, pessoal Vamos direto para o shopping Eu ia chamar ele pra vir no shopping comigo, né Porque ele poderia ir aqui na garupa da minha moto Mas já que ele não tá em casa Não podemos fazer nada, não é mesmo, pessoal É, né Então vamos lá Vamos para o shopping Deixa eu passar aqui Beleza E vamos lá Nossa, eu adorei essa moto O que vocês acharam dessa minha moto nova, pessoal? Ela é muito legal, né Muito legal e muito bonita E ela é muito rápida Eu tenho até que ter cuidado Porque ela anda um pouco rápido demais E se eu andar muito rápido Eu posso acabar tomando multas E sendo parado por policiais, não é mesmo? Ai, caramba Ai, caramba Nossa, pera Agora eu tenho que encontrar onde é o shopping Tá, tá, tá Pera Já estou aqui no centro da cidade Deixa eu ver Ali é os prédios Ah, tá, tá Então eu acho que eu tenho que ir pra cá Agora eu viro aqui, ó Olha Aqui são os prédios da cidade Ok Ah, esse aqui não é Acho que agora eu viro pra cá Hum Ali não é Ah, já sei Agora eu vou aqui até o final Até o final da rua Olha Ali tá a ponte E agora eu vou reto aqui E... Eita, caramba O que é isso? O que é isso? Nossa Caramba, eu quase bati Quase bati Nossa O que que tá acontecendo aqui? Ah, Rafaelinha Policiais O que vocês estão fazendo aqui? Por que que vocês estão aqui travando a rua? Me deixe passar, olha Eu quase bati em vocês com a minha moto Ai, caramba Deixou até arrumar minha moto aqui direitinho Meu, quase atropelei vocês três Vocês estão malucas Ah, o que? Vocês estão fazendo uma blitz policial Como assim, Rafaelinha? Então quer dizer que agora você é da polícia? Você também é policial? Ah, sim Não acredito Então A minha namorada é agora da polícia? Ah, caraca Que coisa de doido Então O que? O que, policial? Eu tava andando muito rápido com a minha moto? Não, não, não É porque essa moto aqui Ela é rápida Então Não, não era eu que tava andando rápida não Era a minha moto Olha Aquela moto ali Ela é muito rápida E aí não tem o que fazer, né? Eu não posso fazer nada Ela é muito rápida O que? Pera, pera, pera Pera, pera, pera Pera, policial Pera, pera Caramba, caramba, calma Eu tô preso? Não, não, não Não tô preso não, Rafaelinha Como você pode? Vai deixar elas me prenderem Calma, calma, pessoal Calma, calma Não me prender não Caramba, pessoal Olha As três policiais estão atrás de mim Ai, pera, pera Pera, pera Ai, eu vou pular aqui Ai, eu vou pra lá Vou pra lá Vou tentar pegar minha moto Ai, as três policiais estão doidas, pessoal Olha O que, Rafaelinha? É melhor eu me render? Ai, tá, tá, tá Bom, Rafaelinha Já que você tá falando Eu vou me render Tá, tá, tá Pera, pera, pera Olha Mas eu não fiz nada, tá bom? Eu não fiz nada Eu vou ser solto o raio Tá bom, tá bom, tá bom Pronto, pronto Já tô aqui Já tô aqui Ai, ai, caramba Calma, calma, policial Já tô aqui Tá tudo bem, olha Já aceitei Já tô preso Ai, caramba, pessoal Olha isso Eu fui preso pela minha namorada E o que, Rafaelinha? O que? Você quer um beijo pra me soltar? Ah Tá bom, né? Você é minha namorada Tá bom Mas os outros policiais não podem ver? Ai, tá bom, tá bom Tá bom Então, pera Fica aí, fica aí, pessoal Olha, eu já sei, pessoal Eu já sei, olha Aqui nas minhas costas Eu trouxe a minha mochila Vocês estão vendo? E eu sempre ando com uma picareta Porque não é a primeira vez que isso acontece E olha Essa picareta aqui Ela consegue quebrar as grades de ferro da prisão Então, sabe o que eu vou fazer? Olha Eu vou quebrar aqui Vou quebrar aqui Beleza, beleza Tô escapando Deixa eu ver Ai, as policiais estão ali Então Policiais Deixa eu botar aqui Ô, Rafaelinha Um beijo pra você E tchau, policiais doidas Tchau, tchau, tchau São os policiais doidas Ai, caramba, caramba Agora eu vou embora Agora eu vou embora com a minha moto Tchau Fugi Ai, ai A minha Rafaelinha falou Que se eu desse um beijo nela Eu tava solto Então Eu fui solto Tchau, tchau, tchau 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 Tchau